Bom dia, tô aqui fazendo o pãozinho do Gabriel, que ele quer comer bisnaguinha com queijo e presunto. Na verdade ele queria comer ovo, só que acabou o ovo, daí a gente vai fazer bisnaguinha com queijo e presunto, né? Olha, olha mãe, que senhor Gabriel, agora eu tenho que preparar o da Helena, que é o mais difícil, porque ela nunca quer nada ultimamente, mas a gente vai fazer, né? Não, né mãe? Tá, pelo menos dois, ela dá pra comer dois pãezinhos de mel, e agora eu vou preparar o meu. Essa noite eu fui dormir três horas da manhã, bem tarde, né? É que eu não tava assim, né, eu dormi. Aí eu acordei meio outra com a voz assim, meio, sabe? De quem não descansou direito, de quem não dormiu bem. Vou cozinhar um feijãozinho, vou fazer o feijão vermelho hoje. Tá, precisando fazer um feijãozinho. Essa semana eu não tinha cozinhado feijão, mas hoje é terça-feira também, né? Ah, vamos ver. Ai, eu sempre esqueço aqui, tá certo. Aqui. Complicadinho de mexer aqui, mas não coloca 42. Isso. Ele fica bem molinho, eu gosto quando o feijão fica bem molinho, quase desmanchando, assim. Eu acho mais gostoso, parece uma massinha, né? Então aí eu coloco um pouquinho mais de tempo pra ele poder ficar assim. Aí depois de cozido, aí eu vou temperar. Eu vou usar esse daqui hoje pra temperar o feijão. É meu segredo. É bem gostoso esse temperinho. Fica muito bom. Gente, esse meu cacto aqui é engraçado porque eu procuro não molhar muito, né? Porque o cacto não se molha muito. Mas quando eu esqueço, assim, que fica uns dias sem molhar, uns dias, não, uma semana sem molhar, ele murcha e ele desce isso aqui, ó. Ele desce assim, ele cai, esse negocinho dele ali, sabe? Essas cristas. Aí ontem eu molhei, aí agora tá ali levantando de novo. É engraçado porque ele não murcha. Esse meu cacto, ele tá crescendo assim porque aqui não bate sol. E seria interessante se ele tomasse sol, né? Mas ele não bate... Olha só, tá nascendo tipo uma florzinha, assim. Ele no sol, ele nasce flor, assim. Aqui eu não sei se vai nascer flor. Porque tá dentro de casa, né? Ele aguenta ficar dentro de casa, mas aí ele não se desenvolve tão bem quanto se desenvolveria se tivesse sol, se batesse sol. Tô esquentando o arroz aqui. Sobrou muito arroz de ontem. Estranho, parece que o pessoal não comeu arroz ontem. Ontem eu fiz arroz e purê de batata. Eu acho que comeram mais purê de batata. E pegaram só um pouquinho de arroz, deixaram bastante arroz. Então, a comida aqui tá praticamente pronta. Agora eu vou cortar uma saladinha, vou cortar um pepino. Cadê o pepino? Tá aqui. Olha, a Helena passou lip tint na boca. Mostra aqui, filha. Ela foi lá, escondida, pegou o lip tint da Rafa e passou. A Rafa, ela, tu pegou meu lip tint. Eu disse assim. Mãe. Você também. Eu disse assim. Pra Rafa. É que um mentir. Eu, eu, né? Eu tava procurando um batom pra passar no lip tint. E daí, a mãe disse. Sim. Quer passar isso aqui? A mãe disse num lip tint. E daí, ela falou. É só pegar aqui. É só passar um brindinho aqui e aqui. E daí, tinha que espalhar. Uhum. E daí, a Rafa disse. Ô, mãe. Todo mundo se arrumando pra ir pra escola. A Rafa tá brincando na cozinha aqui. A gente tá terminando, né? Vou ocupar aqui a cozinha e eu já tenho que me arrumar pra ver as crianças na escola. A mãe já tá arrumada. Eu já tô arrumada? Não, não tô arrumada. Eu tô com uma bermuda de pijama. Ai, então eu tô com a carna calça. Tem previsão de tempestade hoje pra Santa Catarina. Chuva forte. Na verdade, Joinville está em estado de observação. Não sei se é alerta. Não recebi alerta no meu celular. Passou no jornal. Pode dar, né? Chuva forte. Oi, gente. Anoiteceu. Eu passei a tarde fora. Tô morrendo de cansaço. Tô me sentindo muito cansada. Também faz duas noites que eu não consigo dormir direito. E aí eu fiz o que eu fiz hoje à noite pra gente comer. Gabriel já tomou banho, né? Chegou na escola, já tomou banho. A gente coletou muitas amores. E sabia que tinha muito mais do que essas aqui. Mas a gente comeu muito. Vocês comeram bastante amorinha? Uhum. Aqui perto de casa tem dois pés de amora e tá carregado. Nunca tinha visto aquele pé de amora tão carregado quanto esse ano. Três anos que a gente tá aqui. Não, quatro anos que a gente mora aqui. É a primeira vez que aquele pé de amora carrega tanto de amorinha. Olha só quanta amorinha. Muito, é uma delícia essas amorinhas, né? Eu amo. Aí agora à noite eu fiz pão pizza. Bom, pizza é assim, ó. É pão, presunto, queijo e linguiça. Né, Helena? Hum. É muito fácil e muito bom. É muito bom, né? As crianças adoram. Então, lanchinho da noite com amorinha. Tu gosta de amorinha, Helena? Não. Não? Eu amo amorinha. É muito bom, Helena. Eu amo. Não gosta de amorinha. É uma delícia essas amorinhas. Nossa, gente, uma criança, ela pegou quase tudo essa amorinha pra acolher. Tinha uma gente lá acolhendo a mora? Uhum. Né? São mães. Atacaram o pé de amor, então? Não, eles pegaram quase tudo da gente. Pegaram de vocês? Não, uma pessoa. Uma criança. Pegou quase tudo. Hum. Mas aí a gente conseguiu. É? E aí conseguiu ficar até aqui de volta. Ah, vocês repartilham as amorinhas. Elas eram quatro crianças. Hum. Um que ele era mais velho, mas ele não tinha o tamanho da rafa. Hum. Um que era mais velho. Um que tinha o ano que a gente tem. Agora vamos ver aqui se a Helena comeu... Oh! Não comeu o lanche todo. Não, comeu um pão e meio. Sobrou meio pão aqui. Depois a mãe lava a lancheira e prepara o lanche amanhã. Tô dando uma conferida na mochila das crianças. Ah, a Helena pegou a avaliação da amiga. Ó. Da Stephanie. E a da Helena tá aqui. Vixe. Ó, tudo certo. Acertou tudo, Helena. Eu errei uma. E o resto... Eu errei uma. Muito bem. Então você tirou dez. Não. Teve correção no quadro. Eu acho que eu tirei nove. Teve correção no quadro, não. Eu não sei que correção. Correção é pra ver se tá certo. Não. Pra tu fazer certo. Helena rasgou o caderno. Helena rasgou. Provavelmente colou na folha de trás. Daí tava colado. Dezoito, dezenove, vinte, quinze, dezesseis, dezessete. Tá certo. Ó, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis. Tu fez sozinha, Helena? Uhum. Ou tu copiou de alguém? Eu fiz de novo. Tu fez sozinha? Não. A professora copiou lá no quadro. A professora colocou a resposta no quadro? Quando a gente tiver no segundo ano, a gente vai ter que fazer sozinha, né? Não é, mãe? Ai, tá brindada. É muita cola. Helena, tem que sempre tentar fazer sozinha primeiro, tá? Tinha que tentar fazer sozinha primeiro. Ah, essas aqui faltam colar, ó. Não vou tomar banho. Vai tomar banho, sim. Quem disse que tu não vai tomar banho? Ainda mais que tu tá toda suja aí. Tinha com rosa. Em vez de pegar só o sujito, vai pegar as lumbas rosas. O Gabriel colheu também? Uhum. Mas tava baixinho, assim, pra ele conseguir colher? Uhum. Tá carregadinho, né, o pé? Esses dias eu passei ali, tava bem carregado, só que não tava roxinho, assim. Aí agora tá bem roxinho. Carregado de roxinhos lá em cima. Tinha tanto que eles até perderam o santo. A Rafa ficou uma hora colhendo a morinha. Quase se... Anoiteceu e ela tava colhendo a morinha. Não, já era noite quando ele saiu. Era noite, né? Já tava quase a noite. Eu pensei que ia durar 10 minutos. Eu pensei que ia ser 10 minutos e demoraram uma hora. Meu Deus. O Dan ficou desesperado que as crianças saíram lá. A Rafa junto com o Gabriel ficou brava. E não voltavam, não voltavam uma hora colhendo a morinha. Não é longe de casa, mas... Mas é ali pra baixo, né? Daí... Mas, gente... Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Que eu preciso editar. Até postando amanhã. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar. Aí no meu dia. E até amanhã, gente. Beijo. Tchau. Vamos lá.